Boa noite, comunidade do queijo. Sejam bem-vindos à nossa live hoje. Uma live muito especial com a nossa querida Maria José, mais conhecida como Dinha, da comunidade do queijo. Dinha bem-vinda aqui à nossa plataforma. Primeira vez que a gente faz live com a Dinha, mas ela é super conhecida já dentro da comunidade do queijo, pelas delícias que ela faz, pelo desempenho que ela tem, pela ousadia que ela tem de testar, de fazer coisas novas. E tem produtos maravilhosos. Então, fico muito feliz de ter a Dinha aqui com a gente. Já era de nosso... O convite já tinha sido feito há um tempo atrás, né, Dinha? Mas na hora certa deu certo. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade para poder fazer perguntas. A gente vai contar um pouco da história da Dinha. Eu me chamo Fernanda, para quem está aqui a primeira vez conosco. Sou gestora da comunidade do queijo. E se você ainda não faz parte da comunidade, eu deixo o convite para se juntar à nossa família queijeira. Dinha, querida, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Fernanda. Boa noite, comunidade do queijo. Ah, boa noite. Dinha, a gente quer saber um pouco da sua história, né? Você, como uma queijeira de mão cheia, eu posso dizer porque eu já conheço os seus produtos. Não só o queijo, como o doce também de leite. E vamos... Primeiro, a gente quer saber quem é a Maria José, né? Onde que você está localizada. Desde quando que você faz queijo? Como que tudo começou? Essa paixão pelo queijo. Conta para a gente poder te conhecer um pouquinho. Fernanda, eu comecei, assim, com o queijo quase numa brincadeira. Porque minha mãe toda vida fez queijo, aquele queijo comum, né? Só o leite e o qual e o sal, né? A gente toda vida veio para a roça e ela chegava, vamos fazer um queijo. Ela gostava de fazer doce. O meu doce mesmo é o doce dela, que eu fiz algumas adaptações, mas é o doce que ela fazia há muitos anos atrás. Então, aí, eu vim embora para a roça. Eu morava na cidade, eu tinha um açougue lá na cidade. E eu falei, ah, eu vou embora. Porque a gente tinha... A gente era cinco irmãos que tinham sociedade aqui na fazenda. Aí eu falei, ah, não, eu acho que está na hora de eu pegar o que é meu, trabalhar no que é meu e tocar a minha vida. Já chega de estar todo mundo junto. E eu vim embora, morar na fazenda de Malicuia. Eu falei com os meus meninos, eu não tenho menino na escola mais, eu não tenho ninguém, estava todo mundo grande, né? Eu só tenho dois meninos. E isso foi quando? Em que ano? Isso foi mais ou menos em 2016. 2016, 2017. Aí eu falei com eles, olha, vocês ficam aí que eu estou indo embora. E vim embora de Malicuia para a roça. E chegando aqui, eu não gosto de ficar à toa, né? Eu não sei ficar à toa, eu sou elétrica, eu sou igual a Tatá, né? Eu falei, eu vou ter que fazer alguma coisa. Por quê? Eu não sei ficar de dia, almoçar e deitar e assistir televisão. Eu não sei fazer essas coisas. Aí eu falei, eu vou fazer uns queijos. E comecei a fazer o queijo. E o meu açougue, que eu tinha lá, eu passei para os meus filhos. E eles tinham as namoradas, e colocou as namoradas para trabalhar. E eu comecei a fazer uns queijinhos para levar para vender. E comecei a fazer um pouquinho, um pouquinho aqui e tal. E elas ligavam, ó, pode fazer mais que vendeu, pode ligar mais que vendeu, pode fazer mais que vendeu. Eu falei, opa, espera lá, esse aí está ficando bom. Vou aproveitar a oportunidade que eu estou tendo, né? Aí eu procurei, fui lá na internet, coloquei lá, curso de queijo. Aí apareceu na Ricanata. Aí eu fiz meu primeiro curso na Ricanata em 2019. E daí para a frente eu não parei mais de fazer curso. Fiz sempre, achei a comunidade do queijo, né? Que eu já estou, eu vou fazer dois anos e meio quase, que eu estou na comunidade do queijo. E daí para a frente eu fui só fazendo. Aí eu fui apaixonando, né? Falei, não, isso aí deu certo. E foi assim, foi uma brincadeira que deu certo. E que eu apaixonei. Eu acho que hoje eu não sei mais viver sem o queijo, não. Dinha, tem pouco tempo, mas um tempo bom já, porque diversos cursos que você fez, assim, hoje os seus queijos são muito bem feitos, né? Tem padrão, tem... A gente vê uma qualidade bem grande, né? Você começou em 2019, que você falou? É, em 2019 que eu fiz o meu primeiro curso. Aí depois eu fiz o curso pelo Senar, fui para o Juízo de Fora. Isso, pois é, primeiro curso em 2019. É. Que você foi capacitando. Isso. Então, realmente faz toda a diferença, né? Esses cursos quando você... Faz, faz toda a diferença. Parte para essa... E quais foram os queijos que você começou a fazer? O seu primeiro queijo que você... O meu primeiro queijo que eu aprendi mesmo, que quando eu fui lá na Ricanada, que eu voltei, eu vou fazer esse aqui, vou vender, eu fiz o frescal e o padrão. E bebida lá, que eu aprendi lá também. Aí foi as três coisas que eu fui fazendo. Aí todo mundo foi gostando, a gente vai melhorando. Aí eu já vim de lá com forma, com prensa, com tudo, né? E depois eu fui reformando, porque aqui onde eu estou, aqui na fazenda, tirava muito leite. E aqui era uma cantina. E nessa separação, da gente separar dos meus irmãos, essa cantina ficou parada. Então, eu peguei e falei, vou fazer meus queijos aqui, porque estava fechado, eu ficava sozinha aqui, eu comecei a fazer aqui. Quando eu vi que deu certo, que estava dando certo, que eu já tinha feito mais cursos, eu reformei. Aqui eu estou aqui dentro, hoje, está vendo? Está tudo branquinho, com os azulejos, com os forros. É tudo arrumadinho, comprei minhas coisas. Só que agora eu vou pegar o sim. Então, eu já estou ampliando ela, onde nessa janela aqui atrás, eu já estou crescendo ali. Aí eu estou fazendo um laboratório, um almoço chorifado, uma cozinha, banheiro e uma sala de maturação. Odinha, você começou assim, do zero, na questão da queijaria. Você já tinha uma estrutura, só que você adaptou ela toda e ainda ampliou. É. Eu fiz muito tempo nessa cozinha. Era uma cantina. Aqui não tinha azulejo nas paredes todas, só tinha onde que era a pia. Depois eu fiz muito tempo. Eu reformei aqui, foi março do ano passado, março de 2022, dois que eu reformei. E tudo, Fernanda, que eu reformei foi com o dinheiro do queijo. Eu fui juntando o dinheiro e fui reformar. Tudo que eu comprei, eu comprei com o dinheiro do queijo. Fui juntando. Eu tenho hoje dois tanques, um de 200, um de 100, tem orguteira, tem lira, tem tudo, prensa, tudo, tudo. Eu comprei tudo com o dinheiro do queijo. Fantástico, gente. Olha que depoimento inspirador, exemplar para a gente. Quando a gente se esbarra em vários produtores ainda informais que acham difícil, porque não é fácil, né, Dian? Por mais que... Não é fácil. Não é fácil, mas é super possível você acreditar no seu sonho, no seu potencial, você que fez tudo com o dinheiro do queijo. Ou seja, também você tem uma gestão financeira muito controlada, né? Porque é para isso é importante ter. E tem uma história interessante, sabe, Fernanda? Que quando foi em 2020, eu também... Eu vim embora, mas a gente trabalhava num restaurante lá em Maravilhas. Lá é do meu irmão e eu e uma irmã minha que tomavam conta de lá. Então, eu trabalhava aqui de segunda a sexta. Sexta-feira eu ia embora tardinha e trabalhava até domingo de tarde. eu vim embora de novo. E 2020 fechou, né? Entrou o Covid e fechou o restaurante no mês de março. E lá tinha uma moça que trabalhava com a gente muitos anos na família. Ela é muito boa cozinheira. Ela nunca tinha visto fazer queijo. E no fechar, ela ia ficar desempregada. Aí eu já estava começando a ficar apertada de estar trabalhando sozinha. Aí eu falei, Valéria, vamos trabalhar comigo? Ela falou, eu não sei fazer queijo. Eu falei, não, mas eu te ensino. Aí ela veio embora comigo. Só que aí eu tinha um salário para pagar, porque até então eu fazia tudo sozinha. Eu falei, eu vou ter que arrumar um jeito de aumentar minhas vendas e pagar o salário dela. Aí fiz um tanto de queijo e fui para a cidade aqui em Papagás e bati de porta em porta nos comércios. Eu quase não conhecia ninguém, porque eu morava em outra cidade, morava em Maravilhas. e bati, levei doce, levei os queijos, levei queijo coalho, nos churrasquinhos, levei tudo. Falei, se vocês quiserem, vocês me procuram. E ninguém me procurou. Falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou vender? Eu tenho que fazer dinheiro, pagar ela. Aí eu peguei e comecei, procurei uma menina, uma blogueira, e pedi a ela se ela fazia um... Ela falou, você traz seus queijos? Se eu gostar, eu faço. Se eu falar que é ruim, eu não vou fazer parceria. Aí eu levei, ela gostou, e ela começou a fazer propaganda, mas mesmo assim eu não tinha nenhum ponto de entrega, né? Então, eu peguei e fiz uma... Eu fazia toda terça-feira, as pessoas me faziam uma encomenda, eu fazia as coisas, e na sexta-feira eu colocava tudo no carro, na caixa térmica, e ia entregar de porta em porta. Entregava, batia um por um, e na hora do almoço eu parava, porque eu não gostava de ir na casa de ninguém no horário do almoço, se incomodar. Então, eu fiquei muito tempo vendendo assim também. Ano passado que eu parei de fazer assim, mas toda sexta-feira eu ficava o dia todo na rua fazendo entrega de porta em porta. Aí depois foi procurando supermercado, um foi comentando, boca a boca, ah, o queijo é bom, tal. Aí eu já coloco nos pontos lá em Papagaios e Maravilhas, então agora eu não faço mais entrega de porta em porta, mas vou para a feira todo sábado de manhã. Gente, que fantástico, Tinha, você é uma guerreira, viu? Merece tudo que você construiu, os queijos que você faz, a estrutura que você tem, é fruto do seu trabalho, né? Você é uma guerreira, uma pessoa que acreditou no seu talento, no negócio, correu atrás, não desanimou perante a dificuldade, de pessoas assim que a gente precisa para inspirar os nossos membros da comunidade cada vez mais. Então, desde já, parabéns por essa história maravilhosa, estou achando fantástico, a gente já se conheceu pessoalmente, mas a gente não teve tempo de ouvir toda a história. De conversar, né? É, muito corrido, né? Era assim, sexta-feira, às vezes, era chuva, é calor, não ficava o dia inteiro, aí meu gelo derretia, eu tinha que ir no supermercado comprar mais um saco de gelo, colocar mais gelo, e aquela confusão. E é igual hoje, eu vou para a feira, nossa, tem dia que me dá uma preguiça, meu telefone desperta cinco horas da manhã para eu ir para a feira, aí arruma tudo, põe tudo no carro, chega, monta a barraca, desmonta a barraca, aí está fazendo frita, nossa, mas eu gosto, eu fico, dia de sábado, que eu não vou, fico faltando alguma coisa, nossa, meu Deus, hoje era de uma feira, eu já tenho meus freguês que já vai, já é certinho, né? Aí eu digo, eu não vou, eles falam assim, você acabou comigo, você não veio na feira, você me deixou seguir os seus produtos, não me deixa não, a gente faz amizade, é bom, o tempo passa até rápido. Com certeza, o queijo, ele é fantástico, ele não é só uma, tem só um valor social, econômico, mas ele também, ele une pessoas, é isso que eu acho, assim, fantástico, que a gente acaba conhecendo tantas pessoas, fazendo tantas amizades, eu já fiz feira também, então eu sei como é, e quando a gente não vai, que algumas vezes que eu não fui, eu sentia muita falta também, né? E aí os clientes falavam, nossa, eu fui lá, não te achei, não te achei, Aí você fica com aquela dona consciência, tipo assim, eu tenho uns freguês que são, certo mesmo, desde que eu comecei, quando eu não vou, eu tenho que ir na sexta-feira e deixar lá na casa deles, eu sempre vou, mas se acontecer alguma coisa, eu tenho que levar, porque eu faço meu regime, eu preciso do seu queijo, eu preciso do seu iogurte, então eu tenho que ir na sexta-feira, tem uns que não tem jeito, eu tenho que ir levar na sexta-feira. Que bom, hoje você já tem uma clientela bem consolidada aí, né? Tenho, tenho. Que bom. Hoje eu já entrego também na cidade mais longe, eu entrego na cidade aqui, que chama Pará de Minas, está a 60 quilômetros daqui, eu mando, tem um cara que ele faz frete, ele vai todo dia, então eu já, ele leva para mim, tem Pompéu, aí Pompéu eu coloco no ônibus, e eu tenho uma moça que abriu uma padaria em Lagoa Santa, aí também mando para ela, eu descobri, eu sou fuxiqueira, né? eu descobri um cara que trabalha para a Xem, faz entrega, né? Para a Xem. Aí ele vem na minha cidade, na cidade aqui próxima, estou de segunda a sexta, aí ele falou assim, eu não posso muito não, porque eu trabalho para eles, mas eu levo para você, aí eu levo a caixa lá para ele, ele leva para a mulher lá para mim. Gente, ela é danada. Eu fui fuxiqueira até achar uma pessoa. Você é bem desenvolvida mesmo, isso é muito bom, as pessoas que são assim, elas costumam serem felizes, acabam tendo sucesso no seu negócio, na sua atividade. Odinha, e hoje o leite, vamos falar um pouquinho do seu leite, como é que é aí, você hoje está como queijeira oficial da sua queijaria, quantos litros de leite você está processando? Esse leite é vocês que tiram aí? Tiro, sou eu que tiro. Eu não tiro muito leite não, Fernanda, porque aqui tirava muito leite, e era muita confusão, muita bagunça, muito funcionário. Hoje eu tiro leite só uma vez por dia, acabo de tirar leite, meus bezeres ficam com as vacas, eu gosto das minhas vaquinhas felizes, e aí duas horas eu aparto, e cada um vai para um lado, o zerrinho fica blá, não passa a vaca para o outro. Então, assim, eu não tiro muito. Agora, processar, assim, cada semana, o comércio estava muito ruim, eu não tenho uma quantidade certa de todo dia. Eu tenho os dias que eu faço padrão, eu faço frescal, eu faço doce de leite, eu faço iogurte, eu tenho os dias, mas eu não tenho uma média, hoje eu vou fazer, eu faço mais ou menos 200 a 300 litros por dia, que é o que eu faço. Eu faço só de segunda também a sexta. Sábado eu vou para a feira, e domingo eu não faço. 200 a 300 por dia? É bastante por mês, e dá um tanto bom, né, Dinha? É. Então, você faz segunda a sexta. Eu faço 100 litros de iogurte toda semana. Eu tenho iogurteira para 100 litros, aí sexta-feira é o dia que eu já faço o iogurte, porque para ele ficar, né, bem geladinho para me fazer. E eu faço todas as minhas polpas, eu não compro nada, eu compro morango, eu arrumei um fornecedor também de morango, já congelado, porque aquela, né, a bandejinha estava muito ruim, arrumei um cara de fora, também descobri, fui chicana na internet, e a Tatá. Eu adoro a Tatá. Eu acho que eu vi o Tatá, que você é minha filha. É, eu agradeço. Ai, Dinha, minha inspiração. Também acho, Fernanda. Que bacana. Na outra inspiração, nós fomos mãe e filha. Olha só, gente, por isso que eu falo, o queijo, gente, ele é maravilhoso, fantástico, fantástico. A comunidade do queijo proporciona, imagina, quando que eu iria conhecer você, Dinha, a Tatá, o feijão, todos aqui da comunidade, que a gente conhece ou pelo WhatsApp, ou presencialmente, nos nossos eventos presenciais. Isso é muito maravilhoso, gente. É igual ontem, Fernanda, ligou um rapaz para mim falando que ele é vendedor de doce, e que ele comprou meu iogurte lá em Maravilhas, que ele queria comprar meu iogurte para vender, se eu faço em muita escala. Eu falei, não, eu não faço em muita escala, porque eu sou toda artesanal. Aí falei com ele, que eu compro a fruta, que eu faço há pouco, que eu faço tudo, tudo na mão. Aí ele falou comigo, olha, seu iogurte é o melhor iogurte que eu já tomei. Eu disse, seu iogurte bate no iogurte daí também, assim, de mil. Nossa Senhora! Eu quero vender esse iogurte. Eu falei, não, então vamos marcar, a gente encontra, quem sabe dá certo, né? Assim, eu falei, eu não dou conta de fazer indústria, eu não sou indústria, mas vamos ver o que vai dar. Sim. É, é importante a gente estar sempre aberto às negociações, né? Isso. Sempre não fechar as portas e avaliar e ver, sempre estar aberto, ou aberta, para essas oportunidades que às vezes são viáveis ou não, né? Então, é uma avaliação que você faz, mas é importante não fechar de cara e avaliar. Odinha, e o iogurte, para você, você acha que é um bom negócio? Eu acho o iogurte, pelo que a gente vê, bem interessante, né? Eu acho, eu acho muito interessante, viu, Fernanda? Financeiramente falando. Eu acho que é um dinheirinho bom que a gente ganha com o iogurte. Às vezes, as meninas até falam assim, não, o iogurte, eu vendo aqui há tantas coisas, mas, assim, a gente tem que olhar a realidade de cada lugar, né? A minha região aqui é uma região pobre, então, eu não posso vender uma coisa cara, mas eu vendo um litro de iogurte a 12 reais. O leite é meu, né? Eu tenho o meu leite, que a cooperativa está pagando nós baraticíssimo, né? Porque eu recebo leite de 1,80, né? Você entrega um pouco para o laticínio, né? Entrego, porque igual o sábado eu não faço, domingo eu não faço, né? Então, eu entrego. Eu tiro mais leite, então, o restante eu entrego. Então, eu acho que o iogurte é muito bom. Uma das coisas que eu acho que dá mais lucro é o iogurte aqui. E é fácil, né, Dinha? E vale a pena ter a iogurteira, né? Vale, vale a pena. Eu coloco o leite lá, vai fazendo, a gente vai fazendo outras coisas, né? E ele está fazendo lá. Belezinha. Mas eu fiz muito tempo na panela. Agora que eu comprei uma também. Foi esse ano que eu comprei. É, e você já fazia 100 litros na panela ou fazia menos? Fazia, fazia. Tinha vez, Fernanda, teve vezes que eu fazia 200 litros por semana na panela. Nossa! Por isso que eu comprei. Eu comprei o iogurteira. Porque, nossa, fazia demais. Eu fazia ainda de 20 em 20 litros que eu achava mais fácil fazer, esfriar. Até para tirar ela do fogão, se eu colocasse muito, né? Na hora de esfriar era perigoso, né? A gente derramar o leite na gente. Então, eu fazia de 20 em 20 litros. Eu fazia toda sexta e toda segunda. E a questão do tempo. Nosso tempo é precioso, assim. Isso. Tem que ser eficiente. É. Eu acho fantástico todas essas histórias suas e esse meu. Cada passo que você dá é muito certeiro. Nossa! Eu estou vendo agora minha lira pendurada na parede ali. Olha, lembrei que eu ia trazer minha lira que eu comecei e eu esqueci. Eu não tinha lira. Eu comprei tudo. Comprei o tanque e não comprei a lira. Fiquei cortando com a faca. Um dia, nós estávamos fazendo um churrasco e eu fiquei olhando a grelha. Não tem aquelas grelhas que fez? Sim. Eu olhei e falei, gente, eu vou fazer uma grelha disso. Eu vou mandar depois lá no grupo, no WhatsApp, eu vou mandar a foto da minha grelha. Você adaptou ela? Eu tirei aquelas pontinhas e, do outro lado, eu cortei. Meu marido amarrou com o araminho e eu fiz os dois lados. Hoje, ela está enferrujada, ela está guardada, mas eu não joguei fora porque foi minha primeira lira. Eu ia trazer para mostrar e eu esqueci. Então, assim, a gente tem que ir adaptando de acordo com a realidade. igual eu falei essa semana lá no grupo, o pessoal estava perguntando por prensa. Eu falei assim, gente, um tubo de PVC é uma prensa ótima. Você coloca sua forma lá dentro. Uma coisa muito boa serve como peso. Aqueles pesos de academia, aqueles pesos redondinhos. Que erobel. Você chama, você compra aquilo e coloca lá dentro. Viu? É um peso ótimo. É, tem de 15, 20 quilos. Isso. É um peso ótimo para você estar colocando para você fazer lá na sua prensa. Então, assim, no artesanal, a gente tem que inventar. É igual eu tenho um saquinho termo encolhivo, mas eu passo na panela com água quente. Os lacres eu passo com ferro de passar roupa. Igual a Tata. É, igual a Tata. Eu aprendi com ela. Minha filha me ensinou. Ai, ai, ôdinha. Mas, é... Isso faz a diferença, né? Todo... Porque, assim, as pessoas, às vezes, têm a ideia do artesanal ser, tipo, o mais rústico possível. E não é bem isso, né? Não. O que a gente precisa... Os queijeiros, eu falo, a gente mesmo assim, eu me culo como... Não chego nem perto de vocês, né? Que fazem queijo, porque eu não sou queijeira. Mas eu falo que vocês precisam ser eficientes na atividade com o tempo, né? A questão de manter a qualidade do produto, por exemplo. Faz diferença cortar o queijo, a massa, né? Cortar a massa com lira, porque você faz grãos homogêneos. Diferente quando você corta de outro jeito. Isso faz diferença no processo. Você que estuda o queijo e faz curso de queijo, e outras pessoas que também sabem, eu falo que é importante essa etapa, que é a quebra da massa, né? O corte da massa. É. Onde faz a dissória do grão, o tamanho do grão, né? Então, faz toda a diferença. E estar preparado é algo que todo queijeiro, né? Estar pronto para poder fazer da melhor forma e com o tempo hábil, até porque tempo para poder ter mais tempo para fazer outras coisas. Outras coisas, é. Odinha, e hoje o que você faz de produto? Hoje, quantos produtos você faz e quais são eles? Ô, Fernanda, eu sou assim, né? Tudo que eu vejo, eu quero fazer, né? Então, assim, e outra coisa, eu também, a gente tem que adaptar o mercado. Ah, o mercado está ruim hoje para um? Você tem que procurar outro, né? Então, eu faço hoje parmesão, eu faço morbiê, eu faço frescal. O que eu mais vendo hoje é o frescal e o padrão. O frescal hoje eu nem tenho aqui para mostrar, porque eu faço amanhã, que é dia de fazer o frescal, porque é quinta-feira, eu já começo a entregar, né? Eu agora, hoje, eu fiz a mussarela, que a Tata me ensinou, né? E eu vou até mostrar uma trancinha, vou ver uma aqui mais bonitinha. É, para me mostrar, ó. Que lindo! Não pôs muito ceia, não, para ser a primeira. Ai, manda ela para mim. Viu, ó. Fiz hoje, terminei de fazer, eram umas quatro horas da tarde. Que gracinha! Fiz o nózinho. 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 Fiz o nózinho, ó. Fiz o nózinho, ó. E hoje também eu comecei a cortar os queijos, que foi o Natal, né? Então, eu cortei hoje um parmesão. Eu até não cortei o todo, porque eu deixei para mim. Olha! Aqui, ó. Né? Deixei a metade, porque minha geladeira está cheia, eu estou precisando de espaço, porque eu coloco tudo na geladeira. Sim. E eu preciso de espaço, eu tenho que cortar, porque eu também já tenho que começar a levar. Aí, esse aqui já está até embaladinho, que eu já cortei. É isso que eu ia perguntar, que você tem ele capa preta também. É, capa preta. Esse aqui, ele chama, é meu queijo Valentim, o capa preta. Esse eu comi, maravilhoso. Esse aqui, ó. Esse aqui é o outro pedaço daquele que eu mostrei. Esse aqui é queijo bento. É o parmesão também. Esse eu embalei. Eu acho que... Não lembro se isso. Eu lembro do capa preta, que me chamou muita atenção, o sabor dele foi fantástico. Esse aqui é o Morbier, que eu já cortei hoje, já embalei também. É que lindo, ó. Bem padronizadinho. É, tem o Morbier que eu não cortei ainda, que eu vou cortar amanhã. Está aqui, ó. Um grandão. Eu deixei esse aqui para hoje. É. Lindo. Bem grandão. Bem gordão. Eu tenho o padrão, né? Porque é o que eu mais faço. Já estou prontinho para ir embora também, essa semana. Muito bom, já aproveitei. Vamos ver mais aqui. O doce de leite. Você teve nota 10 lá da professora Rosana. É, de nota 10. Do professor, não foi? Do professor Evandro. Foi. E teve um cara que compra meu lá em Maravilhas, toda semana. Ele mandou o Benora falar comigo, que ele compra meu doce desde que eu comecei. Mas que agora ele está maravilhoso. Que ele nunca viu para mim não mudar a receita mais. Que ele está apaixonado por um doce, a receita de Viçosa. Que bacana. Eu faço também, Fernanda, os padrões, eu faço o mesmo padrão, porém eu faço ele, ó. Esse aqui é maturado no vinho, aí eu vendo ele pressionado, eu faço ele defumado. Ele tem quanto de peso aí? Tem uns 400 gramas? Cada meia peça dessa? Não, cada peça dessa aqui deve dar uns 250 gramas. 250? É. E faço ele no café também, ó. Olha, Dinha, que bacana. E você tem vendido por quanto essa meia peça, Dinha? Esse aqui está 14 reais. Nossa, Dinha, muito barato. Ah, mas aqui eu não posso pôr muito café. Ah, Fernanda. É barato demais. Nossa. Mas aqui não tem, nós não temos esse, o povo aqui não tem esse costume, entendeu? De comer esse queijo diferente, agora que está começando. O parmesão mesmo, agora o parmesão vende a 100 reais o quilo, eu não vendo mais barato. É interessante, né? Agora deixa eu pegar o outro. É que comei mais barato por tanto tempo. O parmesão que eu cortei hoje, eu fiz ele dia 5 de janeiro desse ano. Eu cortei ele hoje para me vender no Natal. Esse aqui é o QMA, né? Que eu te vendei. Muito bom. Ele está com o mofinho, porque a minha geladeira é toda contaminada do mofinho, né? Não tem jeito, né? Deixa, deixa ele que faz bem para o queijo. Eu tenho ele, eu faço ele também, ó. Esse aqui também já vai sair, já. Você usa resina preta, resina vermelha. É interessante a resina para manter a umidade do queijo e proteger a casca, eu acho legal. Eu tenho parmesão, eu faço parmesão no vinho. Até a Célia falou que o dela ficou rupiado. Ficou esquisito. Só que o meu já está começando a dar um mofinho branco aqui também. Eu vou fazer um pedido aí para você mandar para mim. Eu não estou tão longe de você. Não está, não. Eu fiz um também com cacau. Olha, isso é interessante. Isso eu estou curiosa para provar. Você pode deixar uma cunhazinha para mim, não sei como é que vai beber. Eu invento tanto queijo, às vezes eu nem vendo, mas é... Aqui, ó. O Bursan também. Nossa. Eu tenho a etiquetinha. Que maravilha. Ah, tem uma pergunta aqui, ó. O do César perguntou. Você tem algum registro? Ou você vende sem o SIM? Eu ainda vendo sem o SIM, mas eu estou em processo final já do SIM. Eu acho que até janeiro eu já estou com o SIM. Já entrei com os documentos, com tudo já lá na prefeitura. Então, é só mais a parte de burocático lá já. Mas já eu acho que até janeiro eu já estou com ela. E eu também tenho manteiga. Ah, bacana. Eu também faço manteiguinha. Manteiga, quero também. Olha aqui, Dinha, ele me mandou outra pergunta quando você mostrou o doce de leite. Gente, depois eu vou dar uma lida nos mensagens de vocês, só porque eu estou aproveitando a oportunidade para as dúvidas mais técnicas. Doce de leite nessa embalagem, qual que é a validade? E você conserva em temperatura ambiente? Eu coloco no meu rótulo, eu coloco 30 dias. Esse doce aqui, ele está até sem rótulo, porque esse aqui que eu fiz semana passada, só sobrou essa vasilhinha. Mas eu coloco 30 dias e eu coloco na geladeira. Porque está muito quente também, né, Fernanda? E como eu coloco nessas vasilhinhas, eu não coloco no vidro, porque o vidro é mais caro. E aqui, se eu colocar num vidro, aí que eu não vou vender mesmo. O pessoal aqui é bem chorão. Então, eu coloco nelas. Então, eu ponho 30 dias e coloco na geladeira. Mas se eu armazenar ele direitinho na geladeira, ele dá mais de 30 dias, viu? Bem armazenado, fechadinho, dá. Porque eu coloco ele bem cheio. Deixa eu pegar ele aqui. O segredo é colocar ele bem cheinho, não deixar ar nenhum aqui. E eu já embalo ele quente e viro de cabeça para baixo e deixo ele aqui até ele esfriar. Aí, depois, de tardinha, que ele está frio, que eu tiro e eu levo ele para a geladeira só no outro dia. Mas se quiser, vai ficar os dias fora da geladeira. É, só para falar para o pessoal que ainda não faz parte da comunidade do queijo, que a gente tem um curso lá na plataforma de doce de leite. Todas as técnicas que a Diga está falando é ensinado na aula da Lohane. E também tem a troca entre os membros da comunidade do nosso grupo oficial, que é o grupo exclusivo para membros inscritos, que há essa troca também de informação, de experiência, que um vai aprendendo com o outro. Então, se você ainda não está na comunidade, eu faço convite para poder se juntar a nós e aprender e crescer na atividade. Vou até colocar aqui a Tata. Olha o que ela falou. Eu, antes de conhecer a comunidade, morreria de medo. E hoje em dia, eu vejo tanto que é impossível viver sem. Comunidade é uma base forte para quem quer viver disso, do leite, uma grande família. Realmente, para quem quer levar à frente. E realmente fazer da produção que esteja um negócio, levar a sério, a longevidade a esse trabalho, não entrar a sério aventureiro, realmente a capacidade é muito importante e social. E assim, Diga, que nós vamos com os produtos. Quando você entra na comunidade, você vai fazer alguns produtos. Quais que você disse para a comunidade, que você aprendeu e que você trouxe para o seu portfólio? O que eu aprendi? Eu aprendi a fazer o bursam, eu aprendi, foi na comunidade. Esses queijos no vinho, defumado, no café, tudo eu aprendi foi lá. O parmesão no vinho, eu aprendi, foi na comunidade. A mussarela, que toda a vida eu fiz, a minha ficava horrorosa. eu acho que ela não ficou muito feia. Ah, está linda, Diga. E deixa eu ver isso. Eu ia me treinar, mas todo o curso que eu fiz, eu chegava aqui, minha mussarela ficava só rupiada. Feia, horrorosa. Aí agora a Tatá me ajudou, a Nayara também me ajudou muito. Ah, Nayara. A Nayara até foi no curso lá com a gente. Cadê ela? Ela não está aqui, né? Nayara, se estiver aí, dá um oi para nós. Em Viçosa, nós duas fomos juntas, e ela me ajudou muito. Hoje mesmo, eu mandei mensagem para ela cedo, falei, Nayara, eu vou fazer, mandei para a Tatá, tirando todas as dúvidas que eu tinha. Então, assim, a minha mussarela hoje, em vista do que eu fazia, hoje, ela é uma nota... Uma nota 9, vou dar uma nota 9 para a minha mussarela hoje, que eu aprendi dentro da comunidade do queixo. Que bacana. Isso porque a Adinha já, como se diz, já fazia já muitos produtos bons, já tinha formação, né? Então, mesmo a comunidade, mesmo para quem é, quem já está caminhando aí, porque a gente fala muito de quem está começando na atividade. Tem alguma pergunta aqui que o Natalício fez, se a comunidade tem curso para produção de queijos. Tem sim, né? Curso de produção de queijo na plataforma e também no grupo, né, Dinha? Igual vocês. Isso. Ao exemplo da Adinha, que conhece as meninas aí, e os meninos também, né? Também. E que troca essas experiências, essas receitas, ninguém amarra a receita na comunidade, não existe isso. Ninguém tem essa de esconder nada, não. Lá todo mundo compra. Eu também tinha muita dúvida lá, Fernanda, contra a maturação de queijo. Eu tinha muita dúvida, então, assim, todo mundo me ajudou, né? Tudo que a gente pergunta, sempre tem um. A Célia sempre coloca, né? Quando ela não consegue responder, ela fala, espera aí, que daqui a pouquinho tem um mestre que entende, que vem e responde, né? Ela é ótima, a Célia, nossa querida. Alguém que ajuda a gente lá com as dúvidas, né? Porque por mais que a gente faz, é todo dito e outro, mas sempre aparece alguma coisa aí em vez, né? Ah, sim. Ah, é, queijo é um mundo, né? Sempre vai ter uma dúvida, um aprendizado. Você fazia o doce, você foi pra Viçosa. Seu doce já era muito bom. Você foi pra Viçosa, e você aprendeu, você aperfeiçoou um pouquinho mais, seja um detalhe, que seja ali, você acaba atribuindo a sua produção. O meu QMA mesmo, quem me deu muita dica foi a Mônica. A Mônica também, que me ajudou muito no meu QMA. Eu não tinha paciência de esperar o pingo, né? Aí eu dizia, ah, assim não me dá acidez, eu jogava fora, eu ficava com raiva, pois ela, não, não é assim, não. Não é pra... Eu achava que eu já... Manhã cedo eu já tava, fazia hoje, amanhã já tava pronta, já tava. Não, não é assim, não. Aí foi me dando dica e tal. Então, dei conta de fazer e ficou gostoso, ficou bom. E seus queijos, hoje você faz eles todos de leite pasteurizado ou você faz leite cru alguns? Eu faço leite cru. Hoje mesmo a mussarela, eu fiz de leite cru. Eu também, eu já tô indo pro... Eu aprendi a fazer do leite pasteurizado, mas na comunidade, eu já tô aprendendo a fazer de leite cru. Você já identificou os... Já. Seu terroir, né? É. E seu queijo já tem, eu já consigo sentir essa particularidade do seu queijo, que é seu, sabe? O parmesão, o parmesão seu, ele é de leite cru ou é de leite pasteurizado? Eu tô fazendo de leite cru, eu fiz até uma experiência essa semana, a Tata até falou comigo assim, torceu um pouquinho o nariz, você falou assim, será que esse tempo vai dar certo? Mas depois ela falou assim, ah, eu sei, igual eu mesmo, se você não testar, eu sei que você vai ficar doida. e falei, ah, eu vou testar. Eu fiz umas doidices lá, né? Mas eu fiz um de leite cru e um de leite pasteurizado e vou ver qual a diferença. Eu vou até tirar esse da salmoura, agora, oito horas eu tenho que tirar esse da salmoura, que eles pesaram, deu seis quilos e seiscentos cada queijo. Então, eu vou tirar oito da salmoura e vou ver o que vai dar, né? Daqui seis meses, depois de seis meses que eu vou cortar, porque pra falar que é parmesão, é depois de seis meses, né? É, mínimo seis meses. Então, eu vou cortar pra mim ver o que vai dar. É. Ô, Dinha, eu vou aproveitar a oportunidade de responder o César. Os cursos de Viçosa e Juiz de Fora que a Dinha fala, como eu fico sabendo? Que ele é muito curso presencial. Ô, César, nós da comunidade, pra quem é membro, né? A gente faz os cursos presenciais. A Dinha já fez na canastra, que ela foi na turma da canastra de Belenice, eu lembro. Esse eu não pude ir nesse. E ela fez esse de Viçosa, que os de Juiz de Fora, ela fez antes de entrar na comunidade. É, antes de entrar na comunidade. Da ricanata, né? É muito bom também, que é do Marco Antônio. Só que a gente faz os nossos, que é exclusivo pra comunidade do queijo. Então, todo ano, a gente faz vivências em regiões renomadas, né? Produção de queijo artesanal, canastra, lagoa, mantequira. E o de Viçosa. O de Viçosa agora, que é a Fernanda, foi ótimo, viu? Amei. Você gostou, Dinha? Nossa, amei. O dia que te ver, eu vou de novo. Ah, eu falo que, assim, é diferente da vivência, né? São duas muito importantes, porque a vivência, você visita o produtor, você conhece outras realidades, você vai conhecer a região. Então, tem muito a parte cultural envolvida. Lá em Viçosa, é capacitação mesmo. É puxado, né, Dinha? É puxado, é cansativo. Não tem como dizer que não é cansativo, porque... É bem cansativo, mas é muito válido. Por isso que a gente fez em quatro dias. Eu fiz aquele curso em sete... Em 48 horas, sete dias, praticava seis dias, entre segunda a sábado. E era de oito da manhã às nove da noite, porque tinha a parte teórica também. E sábado foi o último dia, acabou sete da noite. Então, assim, foi um batidão pesado. Mas muito válido. Vale a pena mesmo. Eu gostei muito. Muito bom. E sempre tem alguma coisa nova, tem, né? Igual a Rosângela foi muito de fermento e tal. Assim, sempre tem... Está mudando, né? Então, a gente tem que sempre estar renovando, né? Porque senão a gente fica para trás. Aquele fermento daquele queijo Minas padrão, né? Que o Flávio Flech, que ela fez, que ela falou. E a gente até queria... Todo mundo queria saber onde achar o fermento, porque o queijo ficou espetacular. Inclusive, o Feijó. O Feijó está aqui com a gente. Ele até deixou uma mensagem aqui, ó. Boa noite, meninas. Boa noite, Feijó, querido, lá de Tatiaia. Fez um queijo também de... Com esses fermentos. Quer dizer, ele até mandou para mim. E é esse fermento aromático. O queijo ficou sensacional, o queijo dele. Eu falei, o queijo dele acabou em dois dias aqui em casa. Ficou muito bom. Mas essas tecnologias a gente precisa, né? Trazer. E você aprende em cursos, trocando experiências, trocando informações. Ficar sozinho não dá certo. Só você fazendo seu queijinho no seu mundo. Eu acho que a chance de... Tem que inovar, né? Então, tem que... A gente tem que trocar ideias, para a gente sempre estar inovando. Eu estou fazendo ali os camembert para me vender no Natal. Não tem como mostrar, porque ele está todo fechadinho, né? Eu coloco no ambiente para dar a umidade. E eu peguei, fiz um queijo padrão, cortei ele igual morbiê. Eu tenho aqui na fazenda manjericão. Eu peguei a flor, eu levei ela no forno, ela ficou bem sequinha. Aí eu coloquei flor de manjericão dentro dele e coloquei ele junto com o camembert, porque eu quero que ele dá um mofo. Vamos ver o que vai sair, o que vai dar. Olha que experiência. Sim, eu vou fazendo essas experiências aí, né? Para ver uma hora dar uma coisa boa, né? Nossa, show de bola. Fantástico, que é isso. É inovar, é trazer coisas diferentes. O público gosta, né? Se você já tem uma clientela formada, você sabe que sempre eles querem coisas novas. Às vezes, vai surpreender o seu cliente. Odinha, e para o Natal, como é que estamos aí de perspectivas, as vendas, as parcerias? Olha, Deus abençoa que venda muito, né? Que dê certo. Mas eu acho que está bom. Já tem muita gente já, hoje mesmo, já mandou. Ah, posso fazer propaganda aqui? É que vai ter. Então, assim, eu espero. Eu estou com muito queijo ali guardado. Hoje eu até já comecei a cortar para esvaziar a minha geladeira, que não tem nem como mais fazer queijo. Porque minha sala, eu estou fazendo a sala de maturação, né? Ela está quase pronta. Então, eu não estou com pouco espaço. Então, estou cortando. Não tem queijo para todo lado aqui. de todo lado. Toda geladeira tem um queijo guardado. Então, eu espero. Está bombando, hein? É. Porque agora é a hora da gente vender o queijo diferente, né? Ninguém mais quer um francal. Eu vendo muito menos. E o iogurte agora, começando agora, minha filha, a venda cai mesmo. Ninguém quer iogurte, né? Assim, vendo, mas não tanto como nos outros meses, né? O povo agora quer comemorar. Então, quer queijo diferente. É as confraternizações, né? Natal chegando. É isso aí. Indiano. É a oportunidade, né, gente? De vender mais nessas épocas. E aproveitar a oportunidade, né, Fernanda? É nessa hora que a gente tem que ter o queijo e vender, né? Para quem não conhece, nosso querido Valdir acabou de chegar. Boa noite, pessoal. Boa noite, Valdir. Nosso mestre. Valdir, de vez em quando eu bato lá na porta dele. Socorro. Eu peço ele socorro, de vez em quando, também. Ah, ele é nosso suporte. Um dos nossos suportes, a gente tem outros também, mas o Valdir, ele sempre está pronto ali para nos auxiliar, né? Pelo grande conhecimento que ele tem. Ele é um paisão. A Elenice está aqui também. Boa noite a todos. Boa noite, querida. A Elenice aqui de patrocínio. Elenice que eu fiz o curso com ela lá, a vivência lá na canasta com ela. Isso, isso, isso. A Rose deu bom dia, a Rose deve provavelmente estar em outro país, alguma coisa nesse sentido. Boa noite. Ô, gente, eu vou... Nós estamos chegando aqui lá no final, eu vou passar algumas mensagens aqui para o pessoal mandou, sabe? Odinha, o pessoal que já... Boa noite, Elenice de Tanabi, do interior de São Paulo. Odinha, amo demais. Oi, Elenice. Oi, Elenice. Oi, Elenice. Que bacana. O Ricardo, boa noite, Ricardo. A Cláudia, professora. Cláudia de São Vicente, do sério da Paraíba. Que bacana. Bem-vinda, Cláudia. Acho que é a primeira vez que a Cláudia está aqui com a gente. Elenice, boa noite. Ela falou que faz queijo há 15 anos. Olha. Aonde que é, Elenice? Quero aprender a fazer queijo com qualidade. E aí, Dinha, qual que é o segredo? Então, vem para a comunidade o queijo, que aqui vai fazer queijo com qualidade. Entrou no lugar certo, não é, Fernanda? Está no lugar certo agora. Exatamente. Trabalhar muito a qualidade da matéria-prima, viu, Cláudia? É a base. E depois as boas próximas de fabricação. O pessoal do ano, boa noite. Josiane. Edneule, boa noite. De Quixada, Ceará. Olha. O pessoal do Nordeste. A Adinha que eu já coloquei. A Tailane que eu já coloquei aqui. Ela que é a minha inspiração. Olha aqui, a Cláudia falou. 200 litros de leite aqui para nós, no interior, é muito. É. É um tanto bom para quem está aqui. Mas eu comecei também fazendo pouquinho, viu, Fernanda? É o que eu falei no princípio. Para quem, às vezes, entrou agora, eu também fazia isso. Eu fazia 20 litros. E começou, foi dando certo, as pessoas foram gostando. E eu aproveitei a oportunidade. Está gostando? Então, vão estudar, vão aperfeiçoar, vão fazer coisa boa. Porque queijo ruim, aqui na minha região, aqui é cheio de queijo ruim. Mas queijo bom são poucos. Então, a pessoa paga mais para um queijo bom. Então, é isso aí. Eu também comecei muito. Não precisa falar disso, né? Que queijo ruim tem muito, assim, queijo sem padrão, sem qualidade. E as pessoas, às vezes, acham que está concorrendo com essas pessoas. E assim, quando você tem um produto de qualidade, o povo vai ter cliente para o seu produto. E cada um, tem cliente para os dois. Tem gente que não importa de comer um queijo, sei, de coliforme ali, rendado. E não está nem aí. Mas isso não é. Aquela pessoa que não entende, então vai, né? Mas é pessoa que entende. Ah, mas eu até entendi, Tinha. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Meus tanques, eu falo. Esse tanque aqui, ó. Ele é de 200 e aquele ali é de 100. E lá é de roteira. Show. E em quanto tempo que você conseguiu equipar, assim, a sua queijaria? Olha, quando eu comecei, que eu fiz o curso em 2019, eu não tinha nada. Eu fazia tudo, era nas panelas. No curso, eu já vim, só eu comprei forma e prensa. Depois, eu comprei um tanque de 100 litros no mesmo ano, em 2019, usado. Eu comprei ele usado, fiquei muito tempo. Depois foi crescendo, crescendo. Esse de 200 litros, eu comprei ele, 2 mil e 21. Comprei 21. Final de 2021. Aí, eu tinha três tanques, eu tinha dois de 100, aí eu vendi um. Vendi um e fiquei só com esses dois aqui. Porque eu também não tinha espaço, porque eu precisava de colocar aí o roteiro. Então, foi tudo devagarzinho. Eu tenho máquina de embalar a vácuo. Foi tudo, fui comprando, fui juntando dinheiro e fui comprando. E você não desanimou hora nenhuma? Não. Tipo assim, ah, eu vou parar com isso. Ah, o leite, o preço de leite caiu. Ah, o custo de produção está muito alto. Hoje mesmo, a menina que me atende aqui da cooperativa, ela vem cá. Eu fico brigando com o preço de leite e tal. Aí, eu falei com ela, Natália, o meu sonho é eu fazer leite, queijo do meu leite todo. Porque eu fico só pagando a gente lá. Porque a gente não vende o leite, a gente entrega o leite, né? Porque você entrega lá para depois você saber que preço que você vai receber, né? Então, é a única mercadoria que eu acho que a gente não vende, a gente entrega. Então, eu falei, meu sonho. Aí, ela deu uma risadinha, né? Mas é o meu sonho. Se eu desse conta, eu queria fazer do meu leite todo. Porque a gente não tem valor. É um planejamento? Se eu conseguir mercado, é um planejamento, sim, Fernanda. Você está preparando o mercado para avançar? Para isso. Sabe, eu preciso de aumentar mais. Eu, com sim, aumentar mais. Com sim, você vai. Para mim, é vender mais. Eu queria fazer mais. Vai dar certo. Depois que você pegar o centro de inspeção, você vai ver que você vai poder vender em muitos locais. Mandar para outros locais também. Por mais que, dependendo do local, também dá para ir. Só que você ter o centro de inspeção municipal já é um salto. Ajuda, né? Eu tenho muito projeto agora para 2024. Vamos ver se vai dar tudo certo, né? Conseguir. Se Deus abençoar, vai dar certo. Preguiça eu não tenho. Uma palavra que não tem no meu vocabulário chama preguiça. Ai, gente, eu adoro gente assim, que eu vou te falar. Ninguém aguenta gente preguiçosa, eu não dou curto. Eu trabalho, eu que busco meu leite no curral, sou eu que vou todo dia, todo dia estou lá cedinho, buscando leite, vem, faço o que? Chego aqui, a menina que trabalha comigo chega, vai despejar o leite, aí eu vou tomar o café, tomo banho para mim vir para cá e trabalho o dia inteiro, trabalho de noite, faço doce, faço tudo. A única coisa que eu não consegui fazer até hoje foi requeijão, mas eu já aprendi a mussarela na comunidade, né? Agora eu vou aprender a fazer requeijão na comunidade. Vai, a Tata, a Célia. A Célia, é, não, mas eu vou sim. Se Deus abençoar, ano que vem, porque agora no final do ano é tudo decorrido, então não quero aprender. E requeijão, assim, é um negócio bom, se você tiver uma cliente, ela é boa, porque é um bom trabalho, é fácil. É preciso agregar valor mesmo, para valer a pena, porque as pessoas às vezes não entendem que é um produto mais valorizado. Tem que ser. Eu estou sonhando, Cláudia, estou sonhando com as vacas que ainda não encontrei. Mas compre o leite, que é a mesma coisa. Começa a fazer, né? O importante é começar, porque você vai aprendendo enquanto você não tem as vacas. Tem que começar, se não começar, não vai. Tem que ser, eu já errei, eu já perdi queijo, mas eu nunca desistive. Falei, ah, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer isso? Queijo não prestava. Assim, eu não cheguei fazendo já e deu tudo certo não, viu, gente? Teve muito erro, né? Então, sim, mas eu nunca desisti. Aí a Cláudia, Dinha, quero te conhecer pessoalmente. Pode vir cá da minha casa. Vem cá. Gente, a casa dela, Cláudia, a casa dela é maravilhosa. Ela manda fotos lá no grupo. E agora eu estou reformando, quem quiser vir, eu estou pensando, às vezes, quem sabe a gente faz uma vivência aqui também. Uai, na hora que estiver pronto, você só avisar. Eu sou a primeira a bater aí, viu, para passar o final de semana. Viu, pode vir. Fazendo queijo com você. A Tata, além do mais, a comunidade tem tido muitos produtores campeões de concursos, muitas medalhas. As minhas medalhas que ela ganhou do manteiga, da manteiga e do queijo, do requeijão, com a castanha do Pará. Eu estendo a comunidade, pois tem sido um trabalho em conjunto. Muito bom, Tata. Isso mesmo, temos produtores ali também campeões. Ah, aqui, aqui. A Tata começou com oito litros. O César falou que começou com vinte, né? Porque a Adinha hoje produz duzentos por dia. E uma colher de pau quebrada. Ah, esse aqui já passamos. É, já passamos. A Natalícia adora esse tipo de queijo trancinha. Quando morei em Minas, sempre viajava para a cidade de Araújos para comprar. Muito bom. Catarina, Dinha querida, estou aqui para ouvir sua história inspiradora novamente. A Catarina já te conhece. Grande orgulho de você. Nós também temos muito orgulho da Dinha, viu, Catarina? Muito. Ainda mais depois dessa história que ela tem contado. Aqui o quilo do queijo é barato também. A gente tem que melhorar esses preços. Mas a Dinha está certinha que ela conseguiu equipar sua queijaria com a venda de queijo. Elenice, eu passei. Todos esses queijos, passei também esse. Vamos ver mais aqui. Fico grato por informar, acompanho os chats da comunidade sempre que posso. Você tem que entrar aí no grupo, na comunidade. É. A Flávia, boa noite. César, Dinha, a sua sala de maturação, ela será refrigerada? É, vai ser sim. A minha sala de maturação, na verdade, aqui da fazenda tinha uma sauna. E essa sauna, ela estava desativada. Sabe o que era? Era um quarto de bagunça. Aí eu falei, e lá era fresquinho, foi engraçado. Eu fechei, porque a minha queijaria, eu estou aqui, a minha casa está ali na frente. Ela não tem comunicação com a casa, eu tenho que dar uma volta para entrar nela. Aí eu fechei essa sauna, que dava para o lado da casa, e abri uma porta para o lado da queijaria. Então, ela já é toda azulejada, eu só tirei as escadas e amanhã eu vou tirar uma foto e mando. Então, vai ser numa sauna a minha sala de maturação hoje. Com ar-condicionado? Com ar-condicionado. E umidificador. E umidificador. Umidificador. E umidificador. Jóia. A Eugita. Boa noite, lindonas. Boa noite, Eugita. Boa noite. Atrasada, mas cheguei. O importante é estar aqui. O Feijó está lá na produção do Meia Cura e ouvindo a gente. Não para também não, né, Feijó? O Feijó também é outro que ama fazer queijo. É um queijeiro de mão cheia. Ela perguntou se é muito caro a desnatadeira. Olha, a desnatadeira, Fernanda, eu ficava só namorando a desnatadeira, né? Aí a casa da desnatadeira, ano passado, fez uma promoção. Porque eu sempre me ligava e perguntava, não, só divide três vezes, não sei o quê. Aí, Fernanda, não está no meu orçamento, não. E eles fizeram uma promoção ano passado, eu não sei se eles fizeram agora, em novembro, de novo. Eu comprei ela em novembro, ano passado. Aí eu dividi ela em seis vezes. Aí eu falei, ah, então agora já melhorou, porque a parcela é da menorzinha, né? Aí eu comprei ela dividida de seis vezes na casa da desnatadeira. Foi cinco mil. Valeu a pena? Valeu a pena. A manteiga paga ela. Pronto, gente. Aqui a gente está tendo uma aula de gestão, de finanças, de investimentos. Eu estou achando isso fantástico. Odinha, você é um grande exemplo para nós, tá? De sucesso como quejeira, na sua atividade, tudo que você tem construído aí, sua quejaria, buscar o seu de inspeção principal, que você já está quase conseguindo, a sua disposição, a sua garra, correr atrás de tudo isso que não é fácil, mas é assim, gente. A vida na vida não tem nada fácil, não. Tem nada fácil, né? Tem que correr mesmo atrás dos seus sonhos, né? Não fica só, ah, quem dera, se eu pudesse, ah, é muito caro, ah, eu não posso. Cara, tem tanta gente, você vê a história da Adinha. Faz igual eu, vai de porta em porta, oferece, vende. Foi assim que eu comecei. Separa o dinheiro, né, Tinha? Porque muita gente mistura tudo. E tem que separar, porque o queijo tem que pagar o queijo, a atividade tem que separar, né? Então, é muito interessante e inspirador. Aqui, ó. Também sonho em trabalhar com todo... Também sonho em... A Flávia fala aqui. Também sonho em trabalhar com todo o meu dinheiro. Não entendi muito bem. Depois você explica para nós, Flávia. É, a Flávia já fala... Aqui, ó. João Pedro. Da sua produção hoje, quantos litros você utiliza em toda a sua produção? Do leite que você tira, onde é que você produz? Eu tiro hoje 800 litros de leite. Então, eu faço... Tiro esse para fazer o resto, eu venho para a cooperativa. E contando que eu não faço nem sábado e nem domingo, né? Sábado eu vou para a feira e domingo eu tenho que descansar, porque senão não dá, né, Fernanda? A máquina para. Então, a gente tem que tirar um dia mesmo, porque senão eu não dou conta. E a Dinha, para vocês verem, ela é você sozinha que faz, Dinha? Você está com a funcionária. Eu tenho uma funcionária. Mas, indiferente disso, a gente tem... Aqui só mora eu e meu marido. Meus meninos moram na cidade. Então, sim, é nós dois que fazemos fazer tudo, né? Então, é muito puxado. Igual eu ainda tenho a minha mãe, que cada final de semana não dorme com ela. Então, assim, eu tenho o final de semana que eu vou embora para a cidade para dormir com a minha mãe, então eu não tenho nem como ficar fazendo beijo no final de semana, né? Porque eu tenho que ficar com ela. Então, assim, é muito corrido. A vida é indiferente disso aqui. Nossa senhora, é muito corrido. Você fazer, você sair, você entregar, você correr atrás de freguês, de tudo, comprar tudo, eu estou longe da cidade, né? Tudo que precisa, eu tenho que ir lá buscar. Hoje mesmo, eu fui na rua duas vezes. Eu fui de manhã, porque eu tinha que comprar umas coisas para aqui. Eu cheguei aqui, o pneu do trator tinha furado, nós estamos fazendo cobertura no milho, voltou para trás para arrumar pneu. Então, tudo assim, não é só isso aqui, né? Não é fácil, não. É para fazer esse queijo, para chegar aqui, envolve muita coisa, né? Então, é muito trabalhoso. E esse é o marido só assim que tira leite? Não, ele tem funcionário, né? Ajudando. Não, nós temos funcionário que ajuda também a tirar leite. É, que 800 litros de leite é bastante. É. A Luziane, boa noite. A Luziane, que é da nossa comunidade. Já perdi muito queijo, mas não desista. Ela também está no caminho, show de bola aí, de produção de queijo na Mantiqueira. Isso mesmo. Ednele, aqui produzimos queijos de leite de cabra. Eu amo queijo de leite de cabra. Oi, mocinha. A Celinha. Oi, mocinha. Cheguei para o amém. Ô, Célia, já falando mal de você até aqui. Até. Perdeu. Assista. Não vou falar em que tempo que está lá. Assista a live toda depois, para você ver que a gente falou muito mal de você aqui. André Silvério. Eu moro em Itapira, São Paulo. Trabalho com queijo fresco. Estou começando no Meia Cura. Vou virar membro da comunidade, porque eu quero aprender a fazer queijo com qualidade. Com qualidade. Ah, muito bem. Já. Pode entrar, então, porque aqui vai aprender mesmo, né, Fernanda? Isso mesmo. A gente está aqui à disposição. Aí ele faz, olha, iogurte, requeijão, buçã, doces de tudo. Doces tudo de leite de cabra. Bacana. Parabéns, Ednele. Entra na comunidade também, você não está lá, não. Conhece os membros. Dinha é pura inspiração, eu, Gita. Tem sido um ganho enorme ter a sua companhia virtual. É a Mônica, né, que você falou. Parabéns, sua história inspiradora. Parabéns, Dinha. Obrigada, pessoal. Meninas, me fale sobre o umidificador. Quer falar, Dinha, ou eu falo? Não, pode falar. Eu ainda, eu não coloquei umidificador lá ainda, então eu não sei falar muito ainda, não. Luziane, o umidificador muito utilizado nas queijarias é aquele simplesinho, simplesinho de 4 litros até 6 litros aí, né? E na maturação, a gente precisa de controlar a temperatura e umidade, principalmente, além da ventilação também. Mas a ventilação fica um pouco mais complicada. Agora a gente trabalha, foca mais na questão da umidade, né? Que aí, para cada queijo, precisa de uma certa umidade. Tem queijos que pedem uma umidade maior, por exemplo, os queijos de casca florida, morfados, eles precisam de uma umidade maior. E o ar-condicionado também, só ele não atende, porque ele resseca o ambiente. Ele resseca, é. Você precisa ter um umidificador mesmo para qualquer tipo de queijo, para controlar e manter. Na geladeira, como eu maturo hoje na geladeira, eu coloco uma vasilha de água dentro da geladeira. Então, se está chovendo, então, assim, já não precisa. Eu até tiro, porque às vezes fica mais úmido. Mas no tempo seco, eu sempre tenho uma vasilha de água. Sempre eu coloco uma vasilha com água dentro da geladeira. Isso mesmo. A Célia, eu falei que a gente já tinha de perguntas, mas atrasado, come cru. A Célia não existe, não. Estou com saudade dela. Sou muito grata à Elenice. Sou muito grata por participar da Comunidade do Queijo. Estou aprendendo muito com essa equipe maravilhosa. E a Elenice já tem o centro de inspeção municipal. Ela faz um queijo maravilhoso, né? Muito bom. O queijo dela é muito bom. Posso falar. Eu conheço, né, Elenice? Muito cuidadosa, fantástica também. Tem que vir aqui, Elenice, contar um pouco da sua história, viu? É mesmo. Beijó também. Vou convidar essa turma aí. Você pode convidar toda semana para vir na live. Vamos trazer inspirações, histórias que vão somar, né? Que fazem da lida mais leve. Porque ver o outro conseguindo, caminhando, lutando, acaba animando a gente também. Eu, gente, se vocês são, para mim, são certas. Eu maturo queijo em câmara fria, 19 graus, mas não tenho modificador. Gostaria muito de ter mais informações. André, lá na comunidade também, se você colocar essa pauta no grupo, vai chover informação para você. Mas, como a gente falou, né? É importante ter um modificador. Porque o ar-condicionado, se você é a câmara fria, geralmente os equipamentos de câmara fria já têm a umidificação, dependendo do equipamento, os motoventiladores. Tem que ver qual é o que você usa, mas é importante controlar a umidade. Paulo, boa noite, Fernanda. Breve estarei voltando ao grupo. Eu também controlo quem sai, quem não volta e quem nem fala nada comigo. Viu, doutor Paulo? Vamos lá. Celinha. Dinha, como a nossa história se parece, só não tenho minha mãezinha. E não tiramos mais leite, só compro. A Célia hoje... Uai, Célia, parou com a produção? Ela tirava leite, né? Tirava. Aí fica difícil. Aí cada pessoa tem a sua realidade, né? Vai adaptando a realidade dela. Aí a Flávia, eu mesma, produzo meu leite, são quatro vacas na criação e trabalho diário em média 15 litros, por não ter mercado ainda para o leite. Queijos aqui as pessoas não apreciam. Só aquela mussarela. Ô, Flávia, mas é uma questão de educar, porque quando eu morei em Goiânia, eu tinha uma loja física e trabalhava em feiras. E eu tinha que explicar o que era canastra. Eu vendia queijos maturados, porque era de fora. E eu tinha que explicar muitas vezes o que era canastra, porque as pessoas não sabiam nem o que era canastra. E é normal, né? Todo mundo vai saber, né? Então, a gente começou com o trabalho de treinar o paladar das pessoas, de mostrar esses queijos, falar bem desses queijos maturados, que perdem parte da lactose, que tem uma digestibilidade melhor devido aos processos bioquímicos que acontecem. Enfim, então, é tentar trabalhar esse produto e agregar valor para ele, né? Nesse sentido aí, informando e trazendo conhecimento para os seus clientes. Célia, juro que falaram. Amanhã eu vejo. E torço as suas orelhinhas. Beleza, Célinha? A Flávia. Entrei para a comunidade em busca de qualificar e trazer novos queijos aos paladários. Isso mesmo. Gente, cara, muitas perguntas, muitas mensagens. Quero agradecer. A gente já está no final. Eu não vou conseguir ler tudo, mas vou responder vocês lá depois no YouTube. E quero agradecer. A presença, a Dinha tem que tirar a queijo da salmoura. Também já está no tempo dela. Não, mas ainda está em tempo ainda. Então, quero agradecer vocês pela participação aqui com a gente. O pessoal ficou até o final, viu, Dinha? Tivemos uma audiência bem boa. E agradeço a todos vocês. Estejam sempre conosco aqui, conhecendo as histórias, aprendendo um pouco mais com a gente, porque a gente não sabe tudo, mas um pouquinho que a gente sabe, a gente passa para vocês e faz a diferença, né? Olha que história maravilhosa hoje que a gente conheceu. Odinha, e a você, querida, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns pelo seu trabalho, magnífico. Sou mais admiradora do seu agora. Admiro mais você ainda depois de tudo que eu ouvi aqui, de toda a sua capacidade, todo o seu conhecimento, a sua disposição fantástica. Que Deus possa abençoar sempre seus planos, que tudo dê certo e que está dando certo. Você é uma pessoa alta astral, positiva, não tem tempo ruim, não tem conversa mole, sempre falando coisa boa, não tem reclamação. Então, isso faz toda a diferença na vida da pessoa, com certeza. E você tem atraído sua coisa boa e pessoas boas. Eu fico muito feliz de ter você na minha vida também aqui na comunidade, saber que você faz parte dela. E seus queijos maravilhosos também agradam bastante meu paladar. Bom, Fernanda, eu que agradeço, viu? Pela oportunidade. E quero falar também para o pessoal da comunidade que, às vezes, na correria, às vezes alguém chama lá no grupo, a gente chega lá, tem aquele monte de conversa, mas se precisar, pode me chamar, pode insistir, porque também a vida é muito corrida, né? No dia a dia aqui, eu corro, corre, e quando eu chego lá em casa, eu vou na casa ali mesmo, é só para almoçar, ir no banheiro, tomar café, e à noite. Então, às vezes, é muito corrido e quinta e sexta, então, é produz aqui, vai lá na rua, entrega, volta para trás, é tudo muito correria. Mas, se precisando, nós estamos aí, pode chamar, né? O que eu sei, eu estou aqui para ajudar, para agregar, do mesmo jeito que eu aprendi e aprendo ainda dentro da comunidade, o que eu puder ajudar, eu estou aqui sempre para estar ajudando. E quero deixar o convite, que eu já te falei, que você vinha aqui, para a gente marcar, viu? Se Deus quiser, vai dar certo ano que vem. Na hora que acabar a minha reforma, eu vou te falar, você vai vir aqui. Nós vamos fazer um queijo junto, viu? Opa, a gente faz uma live ao vivo. Podemos assim. Ainda bem que o ano que vem está logo ali, né? Está logo ali. Olha, eu coloquei internet boa aqui só por conta da comunidade do queijo, porque toda live eu não conseguia assistir. Ah, era uma tristeza. Aí, eu coloquei uma internet boa, aí você falou da live, eu falei, ai meu Deus do céu, só tem um telefone. Aí eu comprei um computador. Só para mim ter a live, viu? Eu lembro. e nós estamos, olha, você vem brigada. E a gente está falando dessa live há até um tempão, né, Dinha? Eu queria trazer você aqui. Mas agora eu vou assistir todas, porque agora eu tenho internet boa, viu? E nós podemos fazer um queijo aqui ao vivo. E eu quero fazer uma vivência aí, quando você tiver disponibilidade, a gente fecha um grupinho aí de 10, 15 pessoas, o que comporta aí, né? E a gente faz uma vivência. Viu? Pode vir que nós vamos fazer. Nós vamos combinar. Se Deus quiser, vai dar a sua. Tá? Dá toda a expectativa. Obrigada a todos, né? Que participaram da live. Um beijo para todos, para a família da comunidade queijo. Obrigada. Beijo para todos, família. Até. Fiquem todos com Deus.